Vamos ouvir o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que compareceu hoje à CPI do MST em Brasília, para falar sobre as invasões de terra no Estado. Mas ele foi confrontado pela deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, sobre eventuais excessos das forças de segurança na operação no litoral paulista. Ele classificou como narrativas as acusações de tortura e execução por parte dos policiais. Vamos ver. Com relação ao Guarujá, eu sabia que isso viria à tona aqui, apesar de não ser objeto do convite que eu recebi. Deputado, eu estou um pouco decepcionado com a senhora. Achei que a senhora, como mulher, ia defender a policial que tomou tiros de fuzil pelas costas do crime organizado. Eu achei que a senhora fosse defender. atingida pelas costas, covardemente, por quatro indivíduos do crime organizado. Disparo nas costas e no ombro. Ninguém sai matando, deputado. Já vai chegar a vez do senhor falar. Ela está bem, passou por procedimento cirúrgico. O soldado Uriel, atingido na virilha, por Deus, também está vivo. Então, senhores, essa narrativa não passa de narrativa agora aqui. Prestem atenção, senhores. Eu não estou querendo politizar nem polemizar. Estou respondendo. Essas narrativas de que houve tortura, que foram executar todos os exames do Instituto Médico Legal, as necrópsias não apontam nenhum sinal de violência, muito menos de tortura. É um documento oficial. Então, senhores, o que existe pela primeira vez no Estado de São Paulo é um governador que tem coragem de enfrentar o crime organizado.